Hey gatinhos e gatinhas, tudo bem com vocês? Hoje tá aqui junto com a minha. Hello! E hoje, gente, eu vou mostrar pra vocês o meu primeiro dia de aula! Mas não é hoje, é só amanhã, mas eu comecei a gravar hoje porque eu sou ansiosa. Né, mãe? Eu tô muito ansiosa, mãe. Eu tô há dois meses falando disso. Já até passei um esmalte com gosto ruim na unha, né? Pra não comer. Tava mal grande a minha unha, né? Oi, o quê? Pernouco, menina. Ai, mata! Ai, não sei. Eu vou mostrar pra vocês amanhã. Daí, eu falei assim, ah, comecei a gravar hoje, de tarde ainda, não tá nem de noite. Por quê? Amanhã não vai ter muita coisa pra gravar, sabe? Eu vou mostrar o que eu faço antes de ir pra escola. Se eu fosse gravar só isso, o vídeo ia ficar muito curto. Tem um pequeno porém também. Eu vou ter que, eu vou ter que acordar 6 horas da manhã. Eu geralmente acordo 6 e meia, né? Eu levanto 6 e meia, você põe sempre lá. Aí eu colocava 6 e 20, 6 e 10. Só que eu vou ter que levantar um pouquinho mais cedo amanhã. Por quê? Como eu vou gravar pra vocês, eu tenho que ficar conversando com vocês, pro vídeo não ficar tão, tão chato. Então, vou ter que acordar bem cedinho, bem madrugando assim, sabe? Aí tá de noite o céu. E olha que beleza. Choveu um dia antes de ir pra escola. E um chuvão, né? Um chuvão, gente. Mãe, você vai sentir muito minha falta pela manhã? Não, não só. Nossa. Ai, gente, vou perder todas as fofocas que elas contam de manhã. Vou perder. É isso. Daí eu mostro pra vocês amanhã. Ou eu falo pra vocês na hora que eu for dormir. Olha só o que a gente tá fazendo. Se liga. Eu que fiz, né? Eu que fiz. Foi. Vou sentir sua falta, mãe. Ela não, pelo jeito. Também vou, tá? Tá bom, amiga. Ai, tá na hora de dormir, mas eu não tô com sono. Tá assim. Não tô, mãe. Tá assim. Tô ansiosa. Tô ansiosa, mãe. Não sei se eu vou conseguir dormir. Tá assim, só pra entrar nos olhos. Boa noite. Bom dia, gente. São seis horas da manhã. Não sei finalmente a hora que eu consigo dormir sem ficar acordando o tempo todo. Uma larga toca. Enfim, agora eu vou me arrumar. Eu tenho que tomar banho. E... E eu vou tomar banho, gente. Isso eu não vou mostrar pra vocês, né? Então... Tô pronta, gente. Sim, eu lavei o cabelo, mas eu vou secar depois. Enfim, olha só, minha amiga. Ah, eu sei. Tá um calorzão aqui. Mas eu vou sim de blusa. Não importa o calor que estiver fazendo. Pode estar fazendo mil graus. Mas eu vou de moletom pra escola. Por quê? Eu não gosto do uniforme. E... Não sei. Parece que fica mais estranho. Oi, mãe. Olha só o que eu tô fazendo. Café na minha cafeteira. Ai, mãe. Não consigo fechar. Eu tenho medo de quebrar. Vou fazer... É... Chocolate. Agora eu vou esperar. Hoje a Kema ficou triste que ela não me acordou. Dois dias das férias, ela me acorda. Ela vai lá e fica me acordando. Nossa, menina. Toda hora eu acordava no meio da noite. Eu acordei 5 e 5. Muito ansiosa, né? Sim. Eu acho que foi o último mês que eu acordei. Daí depois eu acordei 10 horas. Acordei num pulo assim, ó. O alarme nem tocou direito. Eu tava só. A gente comprou ontem. O primeiro deu errado. Saiu só água. Olha só. Alguns momentos depois... Ó, meu cafezinho. Tô me sentindo muito chique. Acordando de manhã, sabe? Assim. Primeira vez que eu acordo morrendo de fome. Gente, mas o pior é que eu... Eu não consigo comer de manhã. Enfim, agora eu vou me arrumar, né? Enquanto eu espero meu cafezinho chique. Esfriado. Vamos lá. Ai, tô ansiosa, gente. Eu passo só um pouquinho. Ó, tutorial da B-Make do dia a dia pra vocês. Eu passo só um tiquinho assim, ó. Ai, tá acabando, gente. Aí, ó, pra quem sempre pedia tutorial... Na verdade, vocês me pediam tutorial de delineado, né? Então é um pequeno problema. Eu desaprendi também. Ai, que beleza. Eu tô com medo de ser a primeira e chegar. Pronto. Passei, gente. Agora eu vou passar pó. Ah, não precisa ficar falando o que eu vou fazer, né? Eu não tô aguentando de calor aqui dentro. Que misericórdia. Ainda bem que lá tem ar-condicionado. Gente, eu não... Juro, eu não consigo ficar sem blusa. Tipo, eu só consigo se for de calça. Mas eu não quero ir de calça hoje. Tá muito calor. Então, eu vou ter que ir de blusa. Ou eu sofro de um jeito ou eu sofro de... Ou eu sofro de outro. Na verdade, eu sofro porque eu quero. Ai, graças a Deus, pelo que eu vi ontem na reunião, não vai ter professores novos. Bom que eu não posso me... Porque eu não preciso me apresentar, né? Apresentar. Ah, não, mas tem aluno novo. Ai, gente, esse negócio de aluno novo é uma coisa muito triste. Porque eu odeio me apresentar. Eu não sei o que eu falo quando eu vou me apresentar. O que vocês falam, geralmente? Eu falo só o nome. E só. Como vocês podem ver, eu não faço muita coisa na manhã. A minha mochila já tá pronta já. Porque eu sou ansiosa, né? Preparei uns cinco dias antes. Na verdade, eu arrumei ontem. Na verdade, eu tinha arrumado antes. Daí eu arrumei ontem de novo. Gente, vocês também são assim, ansiosos. Pro primeiro dia de aula e tal. Eu sei que tem gente que fica ansioso pro último. Mas eu não acho o último tão interessante quanto o primeiro. Só que depois, amanhã, eu já não vou mais querer ir pra escola. Já vou ter cansado já. Vou escovar meu dente, né? Que ninguém merece. Com a minha pasta de coração linda. Ai, agora eu vou testar isso aqui pela primeira vez. Sozinha ainda. Que é aquelas escovas secadoras, sabe? Que tu faz assim, ela seca. Aqui atrás ainda tá meio molhado. Por quê? Ai, meu braço cansa. E tá muito calor. É quente o troço. Agora eu vou passar perfume. Meu perfume de sempre. Gente, não. Eu não aceito que as pessoas usem o mesmo perfume que eu. Principalmente quando as meninas vêm aqui em casa. Elas querem passar meus perfumes. Pode passar, mas não passei esse. Pelo amor de Deus. Esse é meu cheiro, entendeu? Eu amo quando as pessoas falam que eu tô cheirosa. Acabei, é isso que eu faço. Agora, acho que ainda tá cedo, né? Agora eu tô indo pra escola, finalmente. Fiquei um tempão mexendo no celular porque eu terminei de me arrumar muito cedo, né, mãe? Agora eu tô indo. Ai, gente, tô ansiosa. Eu não levo lanche pra escola, né, mãe? Eu compro lá. Peguei. Eu compro lá, às vezes, que eu compro ainda. Não sei por quê, eu não consigo comer no lanche, mãe. É só 20 minutos, daí a fila você leva 15 pra ficar lá. Daí não pode gravar na escola. Eu queria muito gravar lá. Se bem que eu não ia mostrar quase nada, né? Porque eu não faço nada lá. Tá chovendo, olha só. Voltei da escola um pouquinho mais tarde do que sempre. A minha mãe disse que ela... Eu falei assim, ó. Ai, ficou fome, mãe. Eu também, que agora eu saí meio de meio. Antes eu saía meio de 20. 10 minutos a mais, mas eu achei uma falhaçada aí. Enfim, gente, eu fiz amigos! Então, primeira vez na vida eu fiz amigos. Ai, incrível. Então, o vídeo foi esse. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu gostei. Se inscrever no meu canal. Ativar o sininho das notificações. Me sigam no meu Instagram, se tá aparecendo aqui embaixo. Um super beijo. Ai, no TikTok também, que agora eu tenho TikTok. Ó, tá aparecendo aí embaixo. Super beijo. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau, até o próximo vídeo.